Eu sou que nem Muriçó, aqui você ganha pica Esse solido e piti, a gabinosca rapaz, quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Biel Bambis, ou moral de baitaba Oh Rita, oh Rita, sou que nem Muriçó, aqui você ganha pica Oh Rita, oh Rita, sou que nem Muriçó, aqui você ganha pica Toma Rita, toma pica Aqui você ganha pica, toma Rita, toma pica, toma Rita, toma pica, toma Rita, toma pica Aqui você ganha pica, toma Rita, toma, quer, quer sumir cachorro Toma Rita, toma pica, aqui você ganha pica, toma Rita, toma pica, toma Rita, toma Rita Suiga, pitbull, agabirós, rapaz, junão, pegador Abração e caça, bola é parte, móvel aí, rapaz Carmo, minha produtora é estourada, rapaz APL Produções e Eventos, histórias para em nós